Agora aqui com a Pedrita, vou fazer uma filmar dela só para o pessoal ver aí o tamanho dela. A Pedrita do meu canil, ela é filha da minha Agatha, com Wolverine. É uma fêmea, eu não recordo bem a idade dela, acho que 4 ou 5 anos. Muito bonita, muito calma. E aquele ali, vai ser o futuro reprodutor, que é o Michelangelo, que está com 6 meses e meio. Está do tamanho da Pedrita já, vai ficar muito grande esse cachorro. Olha ele aí. Michelangelo, deixa eu ver seu rosto aí. Doidinho para sair para brincar, prendi um pouquinho aqui para... As costas nele aqui. Pelagem. Aqui ele está mudando de pelo ainda, não está o pelo ainda. Muita gente me pergunta se esse pelo aqui de cima é normal ficar, está vendo? Meio embaraçado assim, e sendo que do lado não está. É normal, tá gente? Isso aqui é porque ele está trocando de pelo. Na verdade o pelo dele todinho vai ser esse aqui, olha. Por isso que ele vai ficar ficando assim, olha lá. Ele assim está meio embaraçado. Meio encaracolado, parece, né? Mas é normal. Pode ver que a Pedrita não tem mais isso. Calma, Michelangelo, doido para brincar. Filhote é esse aqui, gente. Filhote, olha. Tem que... É brincadeira aí até um ano e meio. Tem que entender as brincadeiras deles. Olha ali. A Pedrita ali, eu vou mostrar as costas dela só para ver que... Quer ver quando vira o pelo de adulto mesmo. Olha. Olha o pelo de adulto, é todo grosso. Por completo. Tá vendo? Aí ele é pouco completo. Se está caindo um pouco de pelo ela, é porque ela ganhou o filhote. Isso é normal. Tá? Aquelangelo. Olha lá o molecão. Eu não saí na filmagem aí, ó. Vê se eu saio aqui com a Pedrita, né, Pedrita? Olha lá, ó. Olha lá, Pedrita. Olha lá, ó. Muito mansa, viu, gente? Já vinha alguém aqui para nós brincar um pouquinho, né? Valeu. Todos do Canil Valerianos. Vou colocar o telefone embaixo aí, tá? Quem quiser reservar filhotes. Tranquilo. Estou em Anápolis, Goiás. Mais despacho para todo o Brasil. Tá? Praticamente todos os estados hoje do Brasil eu já vendi São Bernardo. Praticamente todos os estados hoje do Brasil eu já vendi São Bernardo, né, Pedrita, 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 né, Pedrita